limão o o o o o o o né mostra a pizza vou ensinar como colocar pizza no fogo Eu, 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 eu! Ih, a carga vai arregaçar. Ô, transito, tá abrindo, tá abrindo, ó. Próximo tchau. Oh my... ... ... ... ... ... ... . . . . . . . . . Por que? Porque agora você vai me dar um pouco de rachamento E você vai me dar um pouco de rachamento O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.